E dentro das músicas que nós estamos cantando e tocando juntos, eu e o maestro Marquinhos Tinarelli de Pirigui, para o mundo, tem uma música muito bonita, Sua Estupidez, Roberto Carlos, que a Gal Costa cantava maravilhosamente bem, e que eu vou oferecer para todos os casais que estão em litígio. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim, ninguém pode destruir assim, Um grande amor, não dê ouvidos na maldade alheia, e creia, sua estupidez não lhe deixa ver, Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só, quantos idiotas vivem só. E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê, sua estupidez não lhe deixa ver, que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar, que no mundo não há mais lugar, pra quem toma decisões na vida, sem pensar. Conte ao menos até três, se precisar, conte outra vez, mas pense outra vez, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais, nunca vi alguém tão incapaz, de compreender, que o meu amor é bem maior, que o meu amor é bem maior, que tudo que existe, mas sua estupidez não lhe deixa ver, que eu te amo. 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 Eu te amo.